Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones Estamos de volta na verdade pela primeira vez com Bloody Trapland, mais um da série dos jogos ridículos Vamos ver o que se trata, vocês me indicaram, eu tô pegando cego Vocês me indicam, eu vou, pego, compro, baixo jogo, vamos jogar, tá certo? E esse jogo vocês me indicaram, Bloody Trapland Vamos começar essa brincadeira, eu vou fazer isso e você tem que botar online Tá, eu posso botar meu nome? David Jones, não rapaz Vai ter que ser separado? É claro Conecting David Jones RJ, você tá pronto, isso aqui, aham, vambora Corrida, aventura ou deathmatch, vamo, vamo, aventura Que que é isso? Só eu, só eu, vambora Pô, é Mario essa merda? Toda jornada começa com um passo O caminho que você escolheu é um perigoso Eles só querem continuar indo pra frente Eles sabem o que está esperando eles? Não sei Não sei Vamo lá, primeiros passos Pô, isso aqui parece Mario Isso aqui é tipo o que? Um gato? Essa merda? O que que eu posso fazer? Eu tenho espaço, pula, abaixa, pula Ah Só andar e pular é isso mesmo? Não! Ah Tá, nada muito Ah, tá Ai caralho Só sangue pra cacete Mas cuidado com esse treco aqui, né Ah Ah, mas é maneiro, hein Filha da puta, vai Vamo lá Boa Boa Vem Opa, consegui Opa Filha da puta, cara Eu tava esperando Mas o bagulho me dibrou Mas eu acho que o bagulho é lento, cara Eu acho que dá pra eu Lento porra nenhuma Vamo lá Tá, eu tenho que entrar na caverna Beleza Filha da puta Vai, meu filho Isso Vai, filho da puta Vai Isso Filha Enganou, mané Tem um momento que os dois ficam sem Esse é o momento que eu tenho que pular Vamo lá, vamo lá Ah Filha da puta Vamo lá, calma Subiu lá Subiu aqui Saiu daqui Pulei Pulei Não deu Tem que ir mais rápido Tem que ter o jibir mais rápido do oeste Mas que caralho Quantas vezes eu vou ter que morrer nessa merda? Aí fica sangue pra caralho, hein Cara, eu tenho que pular antes do bagulho descer Porque não dá tempo Bom, amor Esses jogos aí é pra matar uma, né Pô, foda que eu tenho que subir ali Porque senão ele não alcança no outro Mas que demônio Vai Pulei Isso Muito bem Vai Bora Beleza Filha da puta Eu tinha visto Calma Vamo lá Porra, eu passei do lado, diabo Yeah Vai, vai, vai Por que que são esses gatinhos aí, hein Corre Merda Esperando um maior tempão Que isso Como é que eu fiz isso, não sei Ah, não Yeah Oi Filha da puta Opa Deu Tá, como é que eu passo aqui se morrer? Ah, só isso Ah Nossa Foi, beleza É nóis Oh yeah Vai, tinha outro caminho ali? Como assim? Ó, a mola é igual a do Sonic O bagulho é um rip-off total Dos arquetes Filha da Cara, isso não estava aqui quando eu cheguei, hein Tá bom, eu não entendi Que é sangue pra caralho Filha da puta Vamo lá Vamo lá Vamo lá Demônio Não, cara Chega de morrer Vamo lá Beleza Beleza My boy Dá pra eu Merda Caralho Pulei Pulei Isso Porra Pulei Pulei Isso Sem olhar Não adianta nada se eu morro logo depois Filha da puta Como que eu passo essa merda? Isso Porra Yeah Motherfucker Eita Agora tá começando a ficar mais complicado, hein Vamo lá Vamo lá Eu acredito, hein Vamo lá Isso é mais fácil Fala que eu não curti muito esse jogo não, hein Dislike Não curti muito esse jogo não Tipo Bota de bo... Morre pra caralho Enche o saco Vai tomar no cu Chega dessa merda